E agora é o seguinte, cosplays, oficinas, estandes, fliperamas, muita coisa relacionada à cultura geek está em alta no momento. E é trazendo muito entretenimento e tratando sobre esses assuntos que o New Geek Show montou o maior evento do Estado relacionado ao assunto. Trazendo a Aracaju muito conteúdo geek para o público que já está ansioso. Vamos saber mais? Se ligue agora no quadro Entrevista. Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Bem-vindos. Yeah, baby. Boa tarde. Desculpa, é que meu português é meio coisado. Ah, entendi. Então, peraí. Ah, vem cá, porque o seu português também é assim, né? É, a gente se comunica bem, eu e o Eric, eu acho. É, interessante, muito interessante isso, né? Se entendem, né? Não, entender a gente não se entende não, só a comunicação mesmo. Quando a gente conversa, geralmente a gente briga. Então, deixa ele lá. Fica aí. Eu ia te chamar, mas deixa lá, né? Porque é muito inglês num momento só, é muita comunicação assim. Mas é assim que aprende, né, também? É assim que aprende, é. Que isso. Gente, vai ser com muito entretenimento esse evento que a gente falou. Estou aqui com dois organizadores, né? O Gabriel Meneses. E eu, né? Dois organizadores e eu. O Pedro Vitor. E ele? Baby! Ele, cosplay, Javi... Sou eu, sou eu, Javi. Mas você pode me chamar de Zaypod, presidente da galáxia, senhoras e senhores. Uh! Menino! Tá vendo que aqui a gente fala de tudo. É isso, isso é o... Antes de perguntar, porque eu sei que vai perguntar, cosplay é isso, tá ligado? É você usar o seu personagem ao seu favor. Veste a fantasia. Não precisa ficar nesse lance de que a fantasia tem que ser a melhor do evento. É isso que é bacana. O personagem tem que ser o melhor do evento. Por isso, Zaypod, presidente da galáxia, senhoras e senhores. Ele é o presidente da galáxia, arrasou. Sim, eu sou. Isso que é o maravilhoso, né? Porque assim, você pode ser quem você quiser. É um evento onde você... Menino, o que é? Eu tenho uma terceira mão, porque as duas não estavam agradando o suficiente. Entendi. Aí eu precisei de um outro braço pra poder fazer mais carinho. Qual é o personagem que você acha que o Eric se encaixaria na cultura geek? Ah, o Eric podia fazer vários personagens. Eu acho que um Homem-Aranha o Eric ia se encaixar. Porque ele é meio elástico, né? Ele tem uma vontura muito grande. Acho que o Homem-Aranha ia ficar bem, não, Eric? Muito bem. Acho que o Superman ia ficar massa por causa do cabelo, sei lá. O óculos também, né? Um Clark Kent, né? Um Clark Kent. Sei lá. Ah, legal. Clark Hot. E aí? Você acha o quê? Hein? Gostei da ideia, viu? Tô sabendo que esse evento vai ser o maior sucesso aí. E outra coisa, minha gente, arrasem aí, que daqui a pouquinho eu solto meu veneno pra vocês, viu? Agora vai ficar... Eita, então, ó, você viu, né, Javi? Calma aí, que daqui a pouco é a hora dele. É, na sua momento é agora, daqui a pouco tem o dele, viu? E tem volta. Brincadeiras à parte, falem aí desse evento maravilhoso, todo mundo ansioso, né? E aquele New New Geek que tá voltando agora, Paracaju, né? A gente começou em 2016, depois temos em 2017. E ano passado nós tivemos no Rio de Janeiro. Então, Paracaju é a terceira vez. E é a primeira vez em dois dias de evento. Com convidados dessa vez de nome nacional e internacional. Maravilha! Com show de banda, com K-pop, com games, com personagens de séries, com várias lojas, com várias estandes. Então, assim, esse ano tá muito, muito mais completo. Muito mais completo. E... O passo do New Geek é que ele continua crescendo. Sabe, tipo, a gente produziu as outras edições. Sim. E sempre crescendo, assim. Esse lance de ser dois dias é justamente pra agradar todos os públicos. Que legal! Porque a gente, às vezes, vê, tem muita criança que curte K-pop, que curte cosplay e que vai pro evento. E aí, a galera mais velha, que já curteu o evento há muito tempo atrás e os outros eventos de cultura geek do passado, às vezes se sentiam meio, pô, esse evento é só pra criança e tal. Então, a gente aproveitou, esticou o evento pra dois dias. Que legal! Pra poder contemplar todo mundo que gosta de cultura nerd. Então, vai ter show com música específica pra galera que curte música de anime. Até massagem vai ter, pô. Até massagem vai ter. Olha aí, Pedro! Vai ter tatuagem, vai ter um flash day lá, vai ter uma galera tatuando, uma galera ao vivo. É um evento grandioso, né, Pedro? Exatamente. E como o Javi mesmo falou, o diferencial desse ano do New Geek Show é justamente os dois dias de evento, né? Nos anos anteriores foram só um dia. Nesse ano, são dois dias de evento. E nesses dois dias... E as pessoas pediam mais, né? Isso, com certeza. E nesses dois dias de evento haverão atrações diferentes, né? Muitos se perguntam se vai ser a mesma atração os dois dias, não. São atrações diferentes, então... Vai ter quem queira ir os dois dias, né? Isso, vai ter quem queira ir pra poder curtir, mas vai ter quem queira ir num dia, né? Pra ver alguma... Se for pra criança ou pro adulto, né? Isso. Isso é maravilhoso. Agora, de boa, vai os dois dias. Você vai aproveitar os dois dias. Tem evento pra todo mundo, sacou? Tem coisa pra fazer no evento pra todas as pessoas. É sempre uma preocupação. E por isso a gente tá sempre crescendo, sabe? Próximo ano vai ser uma semana. Daqui a três anos vai ser um mês de New Geek Show o tempo todo, pra que a gente possa fazer um evento legal que contemple todo mundo. Jaqueline, Javi é o dinheiro mais bem investido do New Geek. Menino, vocês arrasaram, viram? Arrasaram! Minho! O que é isso? Cadê sua mão? Sua mão? Sua terceira mão? Ah, eu tenho uma terceira mão aqui. Cadê? Que depois eu posso lhe emprestar, se você quiser. Ó, muito obrigada. Se você tiver assim, no dia do seu aniversário tá chegando, se for no dia do aniversário ninguém ligar pra você, aí você pode precisar de uma mãozinha, um carinho, assim. Pode ser, né? Legal. Então vamos reforçar aí esse convite especial pra quem está em casa. New Geek, dia 16 e 17 de novembro, no Espaço Cultural do Rio Mar. A programação das 10h às 22h, no sábado e no domingo das 12h às 22h. São 22 horas de programação, quase um dia inteiro de atividade. E muita zoeira, velho. Ah, não vai faltar. Muita zoeira, o evento é isso. Zoeira é reverente. Passar o final de semana tirando a onda. Eu acho que vou lado com a personagem também. Eu acho, eu acho que você dá pra fazer... Mulher maravilha. Nossa, uma mulher gato também. Obrigada. Incrível, Jaqueline. Vai ter até atração de paquera, quem tiver solteiro. Verdade, viu? Solteirões aí. Solteirões. Geek logo. A gente vai fazer tipo o Tinder Geek lá. A galera que tiver solteira e quiser se arranjar ali adentro do evento, nós vamos fazer um esqueminha aí pra vocês. Já quer ir, ó. Vamos fazer um esquema agora? Quer participar? Não, agora com esse negócio de Tinder aí, né? Que as pessoas estão se paquerando. Isso é uma era da comunicação e da internet. Então, achei legal, viu? A gente pode paquera até os organizadores. E quem quiser aí, aproveita. Ó, vou agradecer. E o mistério de quem ele está falando. Não, peraí. Vamos fazer o Geek Love aqui. Candidato número um. Não, não é louca. Ó, gente. Que isso. Eu conto do dia. Ó, vou fazer o seguinte. A gente vai encerrar com esse convite especial pra vocês prestigiarem esse evento. Se divertirem bastante aí no fim de semana. É isso, galera. Ó, esse final de semana, sábado e domingo, a partir das 10 horas da manhã, lá no Shopping Rio Mar. Os ingressos já estão à venda lá na central do Ticket, no Shopping Rio Mar. Aqui na Saga, que é a melhor loja de games aqui dentro do estado, tá bom? E na Liga Geek também. Compre os ingressos lá e vamos curtir o evento que vai ser sensacional. Eu vou descendo até sumir na câmera aqui. Sensacional. Sensacional.